A missão não é das mais fáceis, mas o Bugri pode assumir a liderança da Série B já nesta rodada. Para isso acontecer, o Guarani precisa vencer a Chapecoense e torcer por tropeços de vitória, Atlético Goianiense, Vila Nova e Criciúma. É claro que alcançar a liderança é um passo importante, mas o principal objetivo no momento é conquistar os três pontos na noite de hoje, no duelo dos Alviverdes. Vai ser um jogo muito difícil, a gente teve só dois dias de recuperação e já vamos ter o jogo amanhã. Mas acho que a gente já sabe o que tem que fazer, a gente estudou bem o adversário e tentar impor nosso ritmo da melhor maneira possível para que a gente saia vitorioso no dia de amanhã. O 100% como mandante até aqui nesta Série B é o principal motivo do Bugri estar na parte de cima da tabela. E contra a Chapecoense, o Guarani busca repetir um feito que não acontece desde 2017, vencer os quatro primeiros jogos como mandante em uma única competição. A gente vai se dedicar ao máximo, vai correr, vai lutar ao máximo por vocês, para que a gente consiga os três pontos amanhã no jogo. Vindo do futebol português, Matheus Bueno foi contratado para a disputa da Série B e foi titular nas duas últimas rodadas. E a boa atuação do Meia no clássico contra a Ponte Preta rendeu até elogios do treinador após o apito final. Foi exatamente assim, nessa verticalização maior com o Bueno, que nós conquistamos tantas oportunidades, principalmente na primeira etapa. Apesar de não ter nenhum desfalque para a partida, Bruno Pivete vai precisar fazer uma escolha complicada entre os dois centroavantes. Dereck e Bruno Mendes, um artilheiro da equipe na competição com três gols. Outro responsável do empate no Derby 205 e titular nas cinco primeiras rodadas. Decisão que só será revelada uma hora antes da partida. O restante, Pivete deve manter a base da equipe que entrou em campo no último domingo, com o Tony no gol. Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike na defesa. Novamente, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, além de Regis no meio campo. E fechando o ataque, Bruno José, Bruninho e Dereck ou Bruno Mendes. Os ingressos para o duelo contra a Chapecoense seguem sendo vendidos nas bilheterias do Brinco de Ouro. E a presença do torcedor é fundamental para o Bugri sair de campo com mais uma vitória na Série B. Vamos debater o Guarani para o jogo diante a Chapecoense. Partida marcada para 21 horas e 15 minutos. Estádio Brinco de Ouro, onde o Guarani está com 100% de aproveitamento. Técnico Bruno Pivete vai promover uma alteração no time titular em relação àquele que empatou o Derby. Dereck no banco, Bruno Mendes. Está aí escalada. Informação? Informação. Ah, é? É. Bom, eu não faria isso, tá? Eu falei agora na Rádio Bandeirantes, no programa lá, o Nossa Área, que eu daria uma oportunidade de sequência ao Derby. Nada contra o Bruno Mendes, por longe disso. Mas eu, pô, o cara entrou bem, fez o gol, legal, beleza. Mas o Derby era titular. O Derby ganhou a posição. Vinha jogando. E aí, o cara faz um gol, você já troca. Então, eu não faria isso, tá? Eu deixaria o Derby, manteria no time titular. O titular era o Bruno Mendes. Mas ele perdeu a posição? Não. Ele saiu do time machucado. Ah, e aí quem que entrou titular? Passou um período de recuperação, voltou no banco, no Derby, entrou num pedaço lá, fez o gol. E agora, no jogo seguinte... Bom, é opinião, né? É opinião. Eu não tiraria o Derby nesse momento. Acho que o Bruno Mendes tem que ser titular, mas não pra agora, né? Deixaria ele até pra recuperar um pouco mais a forma física. Vamos lá, CH, e aí o time do Guarani é o mesmo, com exceção do Bruno Mendes, que ganha, readquire a posição de titular. Ah, eu faria isso também. E se jogar ao contrário, não tá errado. Porque o Derby tá num bom momento. É uma escolha pessoal do treinador. Ele tem um critério. Se na cabeça dele, o jogador era titular e saiu por contusão, ele retorna. É o critério dele, dá pra discutir isso. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu gosto do Bruno Mendes como jogador. Ele foi contratado pra jogar. E ele precisa de ritmo de jogo. Quanto mais ele ficar fora do time, mais longe nós estamos de assistir o Bruno Mendes, que encantou a todos nós nas outras passagens. Quanto menos ele jogar, pior. Na parte física, de ritmo de jogo. Então, eu tô de acordo. Se escalar. E se escalar o Derby também, pode pintar de última hora aí uma surpresa, porque você tá dando uma informação, de repente troca por algum... Tá certo também. Os dois dão conta do serviço. O pior, né, Glegre? Se não tivesse nenhum dos dois. Posso fazer a mesma pergunta que você fez ontem pra aquele senhor ali ou não? Pois não. E o Isaac? Isaac no banco. Então, o critério que você falou agora tá errado. Qual o critério? O Isaac não entrou bem no jogo, jogou pra caramba. Ele que deu o passe, inclusive, pro gol. Mas você tira o Bruninho do time? Hein? Não, ele é ele que falou. Por isso que eu tô falando que eu manteria o Derby também. Porque se for ver a questão de quem jogou bem, quem jogou mais, pô, o Isaac entrou bem pra caramba no jogo. Mas você está colocando palavras da minha boca que eu não disse. Não, mas o cara entrou bem, fez o gol, tem que jogar de titular. Não, 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 não. Não falei nada disso. Não falou? O que eu falei é o seguinte. É que o Bruno Mendes era o titular. Saiu do time por qual motivo? Contusão. Contusão. Recuperou de contusão, foi pro banco no Derby, entrou um pedaço do segundo tempo, foi bem e marcou o gol. Foi isso que eu disse. Eu não disse que tem que tirar o Dereck e colocar o Bruno Mendes. Isso aí é com vocês. Eu estou dando uma informação. Quem vai jogar é o Bruno Mendes. Isso é informação. Bruno Mendes vai jogar. Dereck está no banco. Isaac, foi bem? Muito bem. Mas está no banco. Vai jogar o Bruninho. Está cavalo hoje. Então, não coloque na minha boca palavras que eu não disse, tá bom? Está cavalo, hein? Mas tudo bem, então. Mas eu só queria dizer o seguinte. Eu posso concluir. O mesmo critério que ele usou com o Bruninho, eu usaria com o Dereck. O mesmo critério que ele usou com o Bruninho, eu usaria com o Dereck também. É impossível, cara. Porque o Bruninho foi bem no jogo, o Dereck também foi muito bem. Ah, mas o Bruno Mendes fez o gol. Ok, mas o Bruno Mendes não fez o gol sozinho. Para mim, inclusive, se tiver que fazer uma avaliação, o Isaac participou muito mais do gol do que o próprio Bruno Mendes. que se jogar também não está errado. Concluindo, é o seguinte. Eu acho que o restante não tem que mexer. Por que que não tem? E está falando um crítico do Bruninho aqui. Eu acho que o Isaac também entrou super bem. Eu estou com o Gleger nessa. Mas não dá para tirar o Bruninho do time. Não dá. Não dá. Ah, tira o Bruno Gé. Também não dá. Porque o Bruno José, ele pode plasticamente com a bola não desenvolver aquilo que outros desenvolvem, mas ele talvez seja Batista. Um dos jogadores na função tática, e aí você vai concordar comigo, Gleger, que a gente já conversou muito sobre isso, o Bruno José é um dos caras mais importantes taticamente do time. É verdade. Então, eu acho que no geral, no geral, eu acho que está bem escalado. O Guarani é o favorito, com todo respeito a Chape, respeito o Argel Fux, mas neste momento, o momento é do Guarani. Se repetir a bola que jogou contra a ponte, vai ganhar o jogo. Argel Fux. Ah, legal. E olha, é o seguinte, o Guarani está com 100% de aproveitamento em casa. Se mantiver essa performance, são 19 rodadas. 19 em cada turno, né? O Guarani fará 19 vitórias. Com 19 vitórias, o time sobe. Porque ele vai beliscar pontos fora de casa. Por exemplo, ganhou do Ceará. Jogo fora de casa. E outra coisa, cria gordura também, né? Para esses jogos em casa. Vai criando uma gordura. Depois dos jogos de ontem, o Guarani caiu para sétimo. Então, já ficou lá para baixo. Vai precisar ganhar esse jogo de hoje para fazer três pontos. Ele está com 14, vai a 17. Com 17, ele entra no G4. Vai entrar de novo no G4. Então, a vitória é importantíssima e o torcedor precisa comparecer em grande número para prestigiar esse evento.